MUTIRÃO Mutirão? Prefeitura de Cuiabá tenta renegociar dívidas de inadimplentes e garantir maior arrecadação. Ano passado nós tivemos uma arrecadação surpreendente, a sociedade cuiabana aderiu bastante à conciliação e esse ano a gente espera reproduzir a mesma sistemática. E ainda uma entrevista ao vivo com a deputada estadual eleita, Janaína Riva, do PSD. Veja esses e outros destaques no RDTV desta terça-feira, dia 14 de outubro, que começa agora. Olá, tudo bem? A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Poder Judiciário de Mato Grosso, começou nesta semana mais um mutirão da conciliação fiscal. Oportunidade para os contribuintes regularizarem qualquer débito que possuem com o Executivo. Veja. Em Cuiabá, a arrecadação de impostos registrada em 2014 foi de aproximadamente 400 milhões de reais, especialmente ligadas ao ISS e ao IPTU. Na tentativa de ampliar esse montante e promover mais investimentos na capital, a Prefeitura realiza o mutirão da conciliação fiscal, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Chamando todos os contribuintes cuiabanos que estejam com alguma pendência na Prefeitura, seja de IPTU, de ISS, de multas, para aderirem a esse mutirão que evita dessabores, né? Por exemplo, protesto, cobranças judiciais, a gente tem apertado nessas cobranças judiciais. E é uma oportunidade, então, de todo cidadão e todo contribuinte vir e resolver a sua pendência com o município de Cuiabá. Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá registra 221 mil contribuintes. Destes, cerca de 90 mil têm inscrição na dívida ativa. A maioria dos devedores de IPTU do município, a grande parte, vamos dizer assim, o índice de inadimplência maior, em termos proporcionais, é realmente com os terrenos não edificados. Que são grandes especuladores, que infelizmente têm dívidas altas com o município de Cuiabá e não arcam com a sua responsabilidade de pagar o IPTU. Ficam segurando os imóveis, ficam segurando os terrenos, para venderem em um determinado momento, mas sem que faça o pagamento do IPTU, que é a sua responsabilidade tributária. Em 2013, o mutirão garantiu 9 mil acordos, que representaram 29 milhões de reais renegociados. A expectativa para 2014 é o registro de cerca de 35 milhões de reais até o dia 20 de dezembro, sendo a maioria da dívida referente ao IPTU, seguida do ISS, e das multas aplicadas pela não construção de calçadas e muros, além do registro de queimadas urbanas. Infelizmente, em Cuiabá, é uma cultura de não se respeitar as leis urbanísticas, de construção de calçada, de muro. A prefeitura tem aplicado essas multas, o prefeito tem feito um chamamento para as pessoas, para a gente ter uma cidade mais bonita, mais organizada, mais adequada. Inclusive para a acessibilidade. Calçada é a extensão da rua e a porta da casa das pessoas. Então, assim, existe um número grande de multas aplicadas, sobretudo pela não realização de calçadas, pelo não fazimento de calçadas. Então, o que nós estamos buscando, na verdade, é estimular as pessoas a virem conciliar e que nós possamos, mediante isso, o pagamento dessas multas, fazer mais asfaltos, fazer mais melhorias para as pessoas. Quem tem débitos com a prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2011, por exemplo, pode ter desconto de até 90% sobre a multa e 70% sobre os juros, caso opte pelo pagamento à vista. Há possibilidade ainda de parcelamento da dívida, que pode chegar a até 48 vezes. Para garantir a renegociação, o procurador-geral de Cuiabá alerta que é preciso ir até as unidades de atendimento. Elas devem se dirigir à Procuradoria Fiscal, munidas de um documento pessoal de identificação, se for o próprio devedor. Se não for o devedor, de repente, para o procurador, com uma procuração simples, elas podem se dirigir ali à Praça Lencaço, onde funciona a Procuradoria Fiscal, no horário comercial. Teremos lá vários atendentes para recebê-la e fazer a melhor simulação de acordo com aquilo que encaixa o seu orçamento. E também estaremos recebendo os contribuintes na Secretaria de Cultura do município, que fica no antigo Clube Feminino, ali na Rua Barão de Melgás, também teremos umas três ou quatro bancas de atendimentos. Já aqueles que não conseguirem se deslocar até o centro, a Prefeitura também vai realizar mutirões nos bairros. Neste mês de outubro, a região do Cochipó será contemplada nos dias 17 e 18 e a região do CPA nos dias 24 e 25. Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, é a vez dos contribuintes que residem próximo ao Ginásio Aessin Tocantins, finalizando o atendimento no bairro Tijucal, no dia 8 de novembro. O que o Tribunal de Justiça e a Prefeitura, a Procuradoria, tem orientado é que é melhor conciliar do que, de repente, ir para a judicialização, para a cobrança judicial. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Orlando Perri, assinou na semana passada uma resolução, um convênio, melhor dizendo, em que todos os débitos que são ajuizados irão automaticamente, independente de protesto, irão já para o Serasa. Então, assim, não é um bom negócio hoje ficar devendo para os órgãos públicos, não é um bom negócio ficar devendo para a Prefeitura. Então, o que nós queremos não é recriar restrições para os contribuintes. Nós estamos oferecendo aqui, na verdade, uma solução para o seu problema e uma solução bastante adequada com redução de multa e de juros. E a Prefeitura de Várzea Grande foi notificada por possíveis irregularidades, na execução da duplicação da Avenida 31 de Março, localizada nas imediações do Aeroporto Marechal Rondon. O convênio para a realização da obra foi firmado em 2004, durante a gestão do ex-prefeito Jaime Campos, o Democratas, no valor de aproximadamente R$ 5 milhões. A possível irregularidade foi cometida no governo do ex-prefeito Murilo Domingos, do PR, que autorizou o pagamento para uma empreiteira que executou as obras, mesmo após a expiração do convênio. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Gonçalo Aparecido de Barros, do PMDB, a Infraero instaurou uma comissão de sindicância para apurar a suposta irregularidade. A partir do relatório do trabalho, a empresa publicou e determinou uma tomada de contas especial a fim de identificar os possíveis responsáveis e a quantificação dos eventuais danos causados aos cofres públicos. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News. E o prefeito de Alto Garças, Júnior Pituxa, do PR, diferente de outros gestores que criticam a atual gestão do Palácio Paiaguás, elogiou o empenho do governador Silvão Barbosa, do PMDB, em atender as demandas da população do Estado. O Silvão Barbosa, na minha opinião, foi um grande governador. Grande por quê? Porque ele abraçou tudo aquilo que ele herdou do outro. Tão que ele herdou mal a obrigação de fazer a Copa do Mundo. E junto com isso, ele teve a coragem, acima de tudo, de levar ao desenvolvimento aonde não está o povo. Ao contrário de muitos políticos, que só quer levar ao desenvolvimento aonde está o povo em busca do voto. E ele teve essa coragem. Grandes obras do seu governo que ele está fazendo, são obras onde não está o povo. Mas que com certeza, com essa obra, amanhã, o desenvolvimento vai chegar e no futuro terá muita gente. Já a prefeita de Nova Bandeirantes, Solange Creide Loro, do PSD, contrapôs o posicionamento do gestor de Alto Garças, Júnior Pituxa, do PR. Segundo a Social Democrata, a cidade, que conta com uma grande extensão territorial, necessita de mais recursos. Infelizmente, Nova Bandeirantes não conseguiu alcançar todos os objetivos nesse governo Silvão Barbosa. Acredito que para o próximo governo, como ele tem prometido, acredito que possa realmente ter aí um socorro maior para Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes, como todos sabem, é um município gigante. Um dos maiores desse estado até do país. Nova Bandeirantes tem de uma ponta a outra, 400 quilômetros, mais de 2.200 pontes. E somente 15 mil habitantes. Tem poucas pessoas num ambiente muito grande. Em terra são mais de 10 milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados. Então, nós temos hoje 1 milhão de hectares para tomar conta, somente com pouquíssimas máquinas. São duas patrobras, duas para carregadeiras, 4 mil quilômetros de estradas municipais para cuidar. Então, se não houver um empenho do governo estadual e também do governo federal, acreditamos que a gente não consiga avançar muito com esse pouquinho de recurso. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, do PT, foi enfática ao afirmar que a falta de informação sobre os programas do governo Dilma Rousseff durante a campanha levou a presidente e candidata à reeleição perder as eleições em Mato Grosso no primeiro turno. A declaração foi feita em ato político, realizado nesta segunda, dia 13 de outubro, com o objetivo de reunir prefeitos e lideranças dos municípios aliados da petista. Segundo Ideli, a estratégia agora é trabalhar o debate com a população e apresentar os programas inseridos e executados no Estado. Ideli disse ainda que a campanha no segundo turno terá outra realidade e elencou os feitos da gestão Dilma e Mato Grosso, não apenas nas áreas da economia e do agronegócio, mas principalmente nas áreas sociais e da educação. Questionada se a rejeição da petista no Estado não seria causada por problemas ocasionados pelas obras da Copa, como atrasos e denúncias de superfaturamento, Ideli explicou que a presidente deixa para Cuiabá e para os cidadãos um investimento concreto. Mais informações na reportagem de Larissa Malheiros, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com a deputada estadual eleita Janaína Riva, do PSD. Mande a sua pergunta à parlamentar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, voltamos em dois minutinhos. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis, avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet Sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. É um asfalto muito bom. Não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapiamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RB News, RB TV e Blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí e causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado da deputada estadual eleita Janaína Riva, do PSD, para uma entrevista ao vivo. Eu convido você a participar desse bate-papo, enviando o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos à nossa conversa. Bom dia, Janaína. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, eu que agradeço o convite do RD News e do RDTV para a gente participar desse bate-papo. Janaína, você teve 48.171 votos. A que você atribui essa expressiva votação, uma vez que foi a segunda mais votada na Assembleia Legislativa? Sem dúvida, a todos os momentos eu deixei muito claro que eu deveria atribuir essa minha vitória ao trabalho que meu pai tem emprestado por esse Estado. Eu tinha uma certeza e uma tranquilidade na minha eleição, até porque eu sentia isso da população. Meu pai é um homem muito querido no interior do Estado e a minha vitória é maciça. Eu devo a ele, a todas as conquistas dele, as lutas dele. E a companhia que ele me fez no momento que eu mais precisava, que foi no início do ano, nós conseguimos viajar praticamente o Estado, acredito que uns 70, 80% do Estado de Mato Grosso juntos, me ensinando, tendo a paciência comigo e a tranquilidade que eu esperava dele mesmo, porque se não fosse esse apoio, essa força que ele me passou, eu não teria conseguido nem chegar a êxito e muito menos terminar a minha campanha, como eu terminei com essa tranquilidade e com essa serenidade que foi minha campanha. Quais são as bandeiras que você deve defender na Assembleia, as mesmas que o seu pai defende ainda, já que ele ainda é parlamentar até o final deste ano, ou deve defender bandeiras novas? Algumas bandeiras elas têm que se manter, né? Lógico que surgem as novas bandeiras, até pela minha juventude ainda, pelo fato de ser mulher, a única mulher eleita agora, eu tenho que erguer essa bandeira das mulheres lá dentro da Assembleia, mas também dar continuidade a esse trabalho, como é, por exemplo, do municipalismo, que é uma das coisas que eu fui muito cobrada no interior. Acho que tudo que deu certo a gente deve manter. Então essas questões que eles me pediam no interior, não deixe de atender a ligação, seja como seu pai sempre foi, atenda a sua base, visite a sua base, não venha só em período eleitoral, assim como o Riva sempre fez, essas coisas elas devem se manter. E até essa postura municipalista do meu pai, que sempre foi muito admirada por todo o interior de Mato Grosso, isso tudo eu acredito que eu devo seguir da mesma maneira, da mesma forma. Acredita que deve haver alguma interferência do seu pai na sua legislatura ou não? Ah, tenho certeza que não. Meu pai sempre foi uma pessoa muito conciliadora, né? Inclusive dentro de casa, ele sempre foi um orientador meu. Em todos os momentos, momentos pessoais, momentos não pessoais da minha vida, às vezes do meu ofício, ele sempre foi uma pessoa que sempre gostou de opinar, mas sempre respeitou a minha opinião e eu gostaria de contar com ele agora no meu mandato para isso mesmo. Eu preciso de alguém que me oriente, até porque ele já sabe como fazer para dar certo e sabe também o que fez que deu errado. Então eu preciso usar dessa experiência dele para ter um mandato mais tranquilo, um mandato pautado mesmo na minha atuação parlamentar e que eu não fique perdendo tempo, de repente, batendo a cabeça. Então essa orientação dele eu tenho certeza que vai ser muito importante. mas a interferência, como ele nunca interferiu em nada na minha vida, eu tenho certeza que não vai acontecer, até pelo respeito que ele tem por mim, por ter me indicado para ser representante dele e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque representá-lo para mim, ser escolhida. Em meio a tantas lideranças que meu pai, que ele tem vínculo, que tem ligação com ele, para mim foi um motivo de honra. Clóvis de Souza pergunta por meio do chat. eu gostaria de saber se você deve brigar por um espaço na mesa diretora da Assembleia, na próxima mesa, né? Não, Clóvis, acho que agora para mim não é importante brigar por esse espaço, porque ainda preciso encontrar minha identificação lá dentro da casa. Eu gostaria de, no meu mandato, eu poder dar mais atenção para a população, poder ouvir mais e, principalmente, eu poder aprender mais também. Eu ainda sou inexperiente, apesar das pessoas julgarem que, por o meu pai ter sido deputado por 20 anos, ainda ser deputado, acharem que eu tenho essa obrigação de saber de tudo, eu ainda não sei de tudo. Até o primeiro presente que eu ganhei dele foi um regimento interno da casa, para eu me interar do funcionamento da casa, para eu poder me defender lá dentro, saber a minha hora de usar a tribuna, a hora de eu pedir pela ordem. Então, assim, eu ainda tenho muito a aprender. E acho que, para mim, vai ser importante, para a Assembleia também é importante, que vocês tenham aí, como presidente de uma casa de leis de um Estado, uma pessoa que tenha uma experiência, que saiba conduzir a casa de uma maneira que não venha a ter nenhum problema com a Assembleia, com a ligação com o governo. Então, vai ser importante para a Assembleia que eu não faça parte da mesa nesse primeiro instante, até pela relação com o novo governador do Estado. Então, aí, acho que vai ser um momento mais tranquilo para mim também, para eu poder, primeiro, me encontrar ali dentro, encontrar a minha maneira de atuação, como eu vou corresponder a esses votos que eu tive. E eu prefiro essa independência, poder ali ser independente, poder impor as minhas posições lá dentro da casa, sem ter nenhuma dependência nem do governo, nem da mesa diretora. Adriana, gostaria de saber se você, como única mulher eleita, vai lutar pela aposentadoria especial das mulheres do sistema penitenciário, já que agora, segundo a Adriana, já não se pode contar com o deputado José Riva. É, Adriana, realmente, meu pai sempre foi um defensor, né, do sistema, dos servidores, e eu sempre também tive muito essa cobrança. E eu sei da importância, e até disse várias vezes em outras entrevistas, o quanto eu considero importante nós fazermos essa defesa das mulheres como um todo. Ontem eu andava pelo supermercado, e eu era abordada por algumas mulheres, ah, agora ficou só você, agora ficou só você. Falei, pois é, mas não poderia não ter ficado. Você poderia ter optado por uma mulher, não precisaria ser eu. Tinha quantas mulheres candidatas ali a deputado estadual, nós mulheres que sabemos a realidade da dificuldade da nossa casa, essa dificuldade que você vê, por exemplo, de aposentadoria dentro do sistema prisional, que seria de suma importância. Não só que nós mulheres recebemos benefícios em partes como aposentadoria, mas também em outros casos, como por exemplo na vida pública. Nós não temos uma cota para mulheres na Assembleia, na Câmara Federal. Existe só a cota dos 30% para candidaturas, né? Exatamente, nós somos obrigadas a participar, mas nós não temos benefício algum, até porque nós não concorremos em condição de igualdade. Eu tenho dois filhos, aposto que a Adriana também deve ter a família dela, e aí tem toda uma dificuldade de ser provedora de um lar, de cuidar da casa, de cuidar do filho. É aquele dito como terceiro turno, né, que nós mulheres vivemos. E aí você acaba ficando em situações difíceis, mas pode ter certeza que assim que eleita, ou talvez até esse ano, através do meu pai, a gente já pode começar a fazer um debate sobre essa questão da aposentadoria. E aí, inclusive, eu lhe convido a gente passar lá pela Assembleia para a gente poder se conhecer também. E você também me indicar uns noites, como eu disse que eu estou aprendendo, eu acho que eu tenho muito a aprender também com vocês, que eu já tenho essa experiência de vivência aí, de servidores e de funcionalismo público. Janaina, a gente vai à redação do portal RD News com a editora-chefe, Matrícia Sanches, do site. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Janaina. Bom dia a todos que nos assistem. Janaina, minha pergunta é a seguinte. O seu pai, especialmente nos últimos anos, ele tem quase 20 anos de mandato, viveu um momento muito tranquilo do ponto de vista de articulação dentro do governo, de conseguir emendas, enfim, uma série de fatores que ajudam muito a ter uma boa avaliação dentro do mandato. Você chega como oposição a um governo que agora foi eleito e também como novata. Como que deve ser a sua atuação e qual a estratégia para conseguir fazer um bom mandato? Estratégia. Estratégia. Bom, Patrícia, na verdade, como prioridade, a gente deve olhar pelo povo mesmo e pelo que você almeja fazer durante o seu mandato. Então, não tenha dúvida que em determinados momentos vai ser muito importante o meu diálogo com o governador do Estado. Quando eu digo, às vezes, que eu quero fazer oposição, mas é uma oposição coerente, é uma oposição propositiva e eu quero ter a oportunidade logo após assumir meu mandato e o governador também já vai estar em ofício assumindo já o seu mandato. Ele assumo em janeiro, eu assumo em fevereiro. Eu quero ter a oportunidade de sentar e conversar com ele e ver se realmente o que ele falou e usou no seu discurso de verdade, de não dar privilégios para nenhum deputado, se isso realmente vai se fazer cumprir no seu mandato. E vai fazer com que a população saiba disso também. Se eu for valorizada como deputada, se os meus votos, os meus 48.171 votos forem respeitados, eu acredito que eu serei muito bem tratada. Até porque não é a minha intenção denegrir a imagem de ninguém, falar mal de ninguém. A minha intenção é contribuir para que haja uma boa gestão. Eu tenho certeza que tiveram deputados que foram oposição, que contribuíram muito mais com o governo do que alguns que foram situação. É importante você ter alguém para contrapor ali, para colocar quais são as possibilidades que você pode fazer com que melhore o andamento da gestão do governo. E isso vai ser de suma importância. Eu tenho certeza que se for cumprido aquilo tudo que foi dito pelo Pedro Taques, ele vai sim me ouvir, vai abrir as portas. E tenho certeza que vai me ajudar também a atender minhas bases. Até porque as necessidades não são minhas as necessidades, são dessa população e desse povo que votou não só em mim, mas também votou nele. E agora, depois de eleito, vou ser deputado para todos. Então, os 24 são deputados do Estado inteiro. E esse é o meu motivo. E a minha vontade de ser deputada era para contribuir. E eu tenho certeza que vai ser muito diferente do que foi com o meu pai, até pelos motivos que você disse. Porque ele era um deputado situacionista, era completamente diferente. Mas se for, como eu te disse, se aquele discurso for realmente verídico, acho que eu não vou ter dificuldade em atender as necessidades da minha base, contribuir não só com emenda, mas aí com ações, com indicações, com proposições, que eu posso contribuir muito para todo o Estado de Mato Grosso. Ângela Oliveira, primeiro, parabeniza você por ser a única mulher na próxima legislatura. E gostaria que, se a senhora poderia solicitar uma CPI para investigar possível máfia atuando nos serviços públicos de saúde e a aquisição e distribuição de medicamentos no Estado. A saúde deve ser uma das bandeiras? A saúde deve. E a saúde, Ângela, ela tem que ser prioridade. E eu fiquei muito feliz, já ouvi na primeira entrevista do governador eleito, que a saúde vai ser realmente a prioridade dele. A saúde tem que ser uma prioridade de todos nós, deputados estaduais, de todos os federais, do governador, do senador, até porque a situação que nós vivemos hoje é uma situação de urgência e emergência mesmo, como se diz, na saúde dentro do Estado. Então, essa questão de CPI, por exemplo, é aí que eu digo a você a importância da independência da Assembleia, da independência dos deputados, inclusive na independência de uma mesa diretora. Até porque, se você contar ali com 24 deputados, com cargo no governo, submissos, você não consegue nem instaurar uma CPI. Acho também que, de repente, a CPI não seja uma coisa necessária no primeiro momento. A gente pode fazer aí um debate com todos os deputados estaduais, porque, às vezes, Ângelo, você abre uma CPI e ela não vira em nada. Você não consegue fazer com que isso contribua. Então, às vezes, é mais importante você, através de conversação, conversando com o governador, conversando com os deputados, você conseguir fazer essa reunião, que era importante na Assembleia, por exemplo, acontece, Ângelo, o Colégio de Líderes, toda terça-feira, é o horário que os deputados têm, se eu não me engano, às 15 horas da tarde, que se reúne em todos os deputados, situação, oposição, para definir a pauta de sessão, mas mais do que isso também, para conversar sobre essas questões de gestão de governo e ver no que pode contribuir. Essa é a hora de, num primeiro momento, você chamar o governador do Estado e você já fazer uma conversa sobre essa questão da saúde. Mas é lógico, Ângelo, que o meu gabinete vai estar de portas abertas, se tiver alguma coisa que você queira mandar, alguma informação que você ache que seja importante e eu tomar notoriedade como deputada até para poder combater isso, se houver mesmo esse sistema de corrupção dentro do serviço público de saúde. E distribuição de medicamentos. Na questão de distribuição de medicamentos, é importante que a gente se faça saber, até porque falta medicamento no Estado inteiro e é um absurdo se isso estiver acontecendo, você tem que nos levar ao conhecimento, pode me levar no ano que vem, pode levar esse ano ainda, conhecimento do meu pai, deputado Riva, e que nós já vamos estar fazendo alguma coisa para que isso se... isso aí deve ser exterminado, né? E deve acabar na vida pública. Isso não pode existir. E o que nós pudermos contribuir pode ter certeza que vamos ajudar. Raimundo Henrique Costa também se manifesta pelo chat, parabeniza a sua vitória. Ele mora no Ribeirão do Lipa. Ele pensa que Mulher na Política ajudou a desenvolver ideias novas. Quais são as suas principais ideias e projetos aos menos favorecidos e que sofrem preconceito? Como é quem fez a pergunta? Raimundo Henrique. Raimundo, Raimundo, muito obrigada pela pergunta. E você está certinho. As mulheres têm uma prioridade diferente da prioridade dos homens. Não que nós não tenhamos as mesmas necessidades. Mas você, quando você ouve de uma mulher, você ouve falar mais de sensibilidade, você ouve mais a preocupação com os filhos, com as crianças. E essa é uma preocupação que eu tenho muito grande e que em determinado momento, minha mãe até fez essa defesa como presidente da sala da mulher, mas eu senti a falta disso num debate ali dentro da tribuna por deputados estaduais. Nós temos aí várias questões, como a questão da pedofilia, que é pra mim de suma importância, porque a pedofilia hoje, ela cresce ainda dentro do país. Pra você ter uma ideia, per dia no nosso estado, de três a cinco crianças são violentadas sexualmente, é um número aterrorizante, e que você deve combater não só fazendo discursos bonitos, mas com ações preventivas. Se você tiver as crianças, não só dentro da escola, mas em atividades extracurriculares, isso aí inclui programas, como você deve conhecer muito bem, que é o CEMENINA, que tem aqui em Cuiabá, que as meninas ficam lá fazendo atividade, ficam fazendo tarefa. É um ensino complementar, é uma atividade extracurricular, tira ela de dentro da casa, que ali, enquanto a mãe está trabalhando, ela fica sujeita a esse tipo de violência, a questão das creches, da gente poder lutar por essa creche 365 dias, e deixar bem claro que alguns funcionários se mostraram preocupados. Mas nós não vamos ter férias? Não, nós precisamos aumentar esse efetivo de servidores. É ter rotatividade, uma das propostas da sua mãe, Jeanette. Exatamente, pra ter concurso público. E foi uma proposta da minha mãe, que eu acho que, como deputada, eu posso fazer essa indicação também, um projeto de lei muito bem feito, acho que a gente pode, sim, aumentar a quantidade de servidores, e proficiar isso pra nós, mulheres, até porque é a oportunidade que nós temos de trabalhar. Quem é mãe agora, está nos assistindo, sabe que hoje o salário de uma empregada, de uma trabalhadora, metade dele é usado pra custos com filhos, com alguém pra cuidar, ou com o lugar que você tem que pôr, pra roupas, pra isso. Então, quer dizer, nós já, é tão sobrecarregado já, os nossos gastos, como mulheres e como mães também, que a gente precisa de alguns benefícios que são diferentes daquelas prioridades que os homens desejam, são as que nós, mulheres, desejamos. Janaína Adriano Plasto, pergunta de movimentação política mesmo. A senhora acredita que o racha da base foi favorável nessas eleições, ou não foi prejudicial uma vez que o PSD não saiu aliado ao PT e PMDB? Foi favorável, né? Foi favorável até porque não se tinha um consenso de ideais, né? Então, isso é muito importante. pode não ter sido favorável pra, assim, foi gastos a mais, tanto pra um quanto pra outro, podia ter sido um gasto só, o grupo podia ter se unido e era mais fácil, mas não era o ideal. Às vezes, não é o caminho mais fácil que é o melhor caminho a ser tomado. Foi um caminho difícil, até porque ali nós éramos todos aliados, convivíamos muito bem, em determinado momento nós éramos rivais em uma eleição, né? Estávamos competindo, mas ao mesmo tempo foi importante porque nós podemos ouvir aí diferenças e três discursos diferentes um do outro. Por mais que diziam que o discurso da Janete e do Lúdio eram iguais, eles eram totalmente diferentes. Até porque o discurso da minha mãe, ele de longe beirava a continuidade do que vinha acontecendo na gestão do governador Silval. eram ideias diferentes, né? Não que a gente não concordasse com a maneira que era ou que eu reprovasse, mas eram ideias diferentes de como o Estado deveria ser conduzido. Minha mãe foi secretária de Cultura e ela sentiu ali as dificuldades de ser secretária num governo quando o recurso era tão pequeno, a cultura que você sabe que precisava muito ser interiorizada, não tinha recurso para isso, não concordava com a forma com que as coisas eram conduzidas e por isso até que deixou o cargo. Mas é por isso que eu julgo que isso é importante. Acho que quando você tem opiniões divergentes é importante sim e foi importante cada um ir para um lado. Não sei se foi favorável para o grupo, mas eu considero que foi a atitude mais corrente a ser tomada até porque os discursos não eram condizentes um com o outro. O pai foi candidato ao governo, a gente fala até os 45 minutos do segundo tempo até depois da homologação pelo TSE do indiferimento da candidatura pelo TRE. A campanha da sua mãe teve 21 dias praticamente, pouco mais de 20 dias. Acredito que isso tenha causado prejuízos para não elevar mais o nome do PSD com a candidatura ao governo e até a Câmara Federal onde não foi conquistada nenhuma vaga? Ah, sim, com certeza. Tudo isso que aconteceu no decorrer da nossa campanha prejudicou a condução do processo eleitoral dentro do partido principalmente até porque a governadora não conseguia se fazer presente em todos os municípios isso é óbvio e era muito cobrada isso. A presença do candidato ela é muito cobrada ninguém quer votar num candidato só porque viu na placa ou porque viu atrás de um carro na traseira de um carro quer ouvir as propostas quer conhecer o candidato pessoalmente quer abraçar quer esse contato então isso prejudicou com certeza e agora é lógico que também no sentido da Câmara Federal é natural até na questão mesmo dos deputados estaduais que quando uma majoritária não vai bem a proporcional também acabe sendo prejudicada Acredita que é possível resgatar o PSD que foi tão bem nas eleições de 2012 se eu não me engano com quase 40 cadeiras 39 prefeituras e para as eleições de 2014 não ir tão bem assim? Ah, com certeza agora é o momento mesmo de se fazer esse resgate o partido devia isso ao meu pai deputado Riva nós devíamos a ele essa tentativa dele fazer o registro da candidatura até porque nós acreditávamos muito na candidatura dele os nossos advogados tinham garantido que era uma candidatura segura infelizmente não foi o que aconteceu mas nós tínhamos essa dívida com ele moral por tudo que ele fez pelo partido por ser fundador do partido se nós temos hoje 39 prefeitos nós devemos a condução de todo esse processo que foi feito pelo Riva e agora nesse segundo momento o partido vive um momento diferente mas que eu também acho que é importante essa mudança agora essa questão de independência essa situação de oposição é importante para o PSD assim como foi importante para o PDT que há pouco tempo atrás era um partido de participação mínima dentro do Estado e agora cresce assim como cresceu o PSD do prefeito Mauro Mendes por quê? porque eram partidos de oposição então para o PSD é importante passar por esse momento histórico e agora nós começarmos também a escrever uma nova história em uma situação totalmente diferente Janaína o Ângelo Oliveira aprovaca por meio do chat gostaria que você comentasse sua trajetória na educação sua trajetória educacional nas escolas que passou e as atividades que tinha e se é possível ter essas mesmas atividades na educação pública é, na verdade essa pergunta é até interessante porque eu comecei na escola pública porque eu morava em Joara e quando eu morava lá nem escola particular então tinha não tinha essa opção de você escolher entre uma escola particular e pública e até porque no interior geralmente os mesmos professores do ensino público são os professores do ensino privado então eu não sentia na verdade quando eu era criança você não sente tanta essa diferença até porque os momentos que eu vivi na época da minha infância era totalmente diferente dos momentos que a gente vive hoje então aquela época da merenda eu só me fazia feliz e brincar na escola não tinha muito essa questão da preocupação que nós temos hoje pela educação depois de adultos que nós não temos quando nós somos crianças então eu pude agora num segundo instante revisitar algumas escolas de ensino público e vi sim que a gente precisa urgentemente fazer uma reforma e um resgate do ensino educacional dentro do estado até porque o índice brasileiro ele vem crescendo no sentido de melhorias na educação e é diferente dentro do nosso estado e aí a gente vive num estado que não pode ser comparado com os demais as nossas diferenças são muito grandes territoriais dos demais estados eu pude visitar algumas aldeias e vi a dificuldade de salas de aula sucateamento de carteiras de lousas então assim as dificuldades dentro do ensino público são grandes sim mas é questão de prioridade quando você elege um governador você tem que eleger ciente já de que é ele que vai fazer essa condução do processo dentro do estado como deputada eu tenho que fiscalizar eu tenho que indicar mas não é papel do deputado eu acho que a gente não pode assim ser tão cobrado por uma coisa que a responsabilidade não lhe cabe a nosso papel é lógico fiscalizar se a vontade do povo como eu disse eu vejo que as pessoas esperam que eu faça essa oposição justamente por causa disso não quer que todo deputado vá ficar submisso ou o governo do estado a intenção é de fiscalização permanente com certeza fiscalização permanente e eu vejo no ensino alguns absurdos como por exemplo eu pude visitar a escola Luísa Nunes Bezerra referência no país premiada inclusive a da minha cidade que é Joara e não teve condições até hoje de sequer instalar os ar-condicionados que estão lá todos empilhados numa sala de aula então nós temos que fazer essa fiscalização e sentir falta dela também na gestão passada às vezes as pessoas querem me cobrar muito de que meu pai era deputado por que que eu não falava isso meu pai era deputado e era deputado de situação eu tenho certeza que cumpriu o seu papel e seu dever tanto é que eu consegui ser eleita deputada não é fácil quando um deputado não é bem no seu mandato ele eleger alguém principalmente ele passar a conseguir transmitir transferir os seus votos para outros agora essa questão do ensino público ela vai ser uma prioridade minha sendo mãe sendo mulher assim como eu gostaria que os meus filhos tivessem uma educação de primeira e eu vejo a dificuldade da minha filha de leitura aos 5 anos isso me assusta porque na época dela eu já tinha facilidade com isso dentro da escola e mesmo em ensino público então essa cobrança eu quero fazer do ensino dentro de Mato Grosso essas indicações e as melhorias que nós precisamos sim nas escolas como a informatização como nós precisamos do ar-condicionado que não é luxo para ninguém ainda mais nós que vivemos em Cuiabá sabemos que é necessidade para a criança chegar estimulada e no interior a questão do transporte que parece uma coisa tão boba mas às vezes a gente tem criança que fica fora da sala de aula por falta de transporte Janaína falando de atividade parlamentar propriamente dita costumo perguntar aos deputados eleitos qual que deve ser a prática em relação às emendas parlamentares porque muitos defendem essa bandeira no sentido de garantir investimentos na ponta nas suas bases eleitorais no entanto como você disse há pouco não é papel do legislativo executar como deve ser a sua postura em relação a isso uma vez que o seu pai trabalha muito a questão das emendas a questão das emendas elas são tão polêmicas quanto as verbas indenizatórias são dois assuntos que às vezes alguns se eximem de dar a sua opinião mas eu acho importante a seguinte questão seria muito mais importante ao meu ver se o deputado tivesse alguma alguma garantia de que ele poderia porque as emendas são importantes quando você não se tem a certeza de que você vai ser tratado de forma igualitária essa é uma preocupação a minha preocupação com as emendas é justamente isso se de repente eu não tiver as emendas será que eu vou conseguir alguma coisa através do governo do estado sendo uma deputada de oposição eu tenho minhas dúvidas quanto a isso até porque eu ainda não iniciei meu mandato isso eu só vou saber no decorrer do mandato mas ao mesmo tempo eu acho que se fosse o estado tratar os deputados de forma igual como por exemplo olha você tem dentro da saúde X para você poder aplicar dentro dos seus municípios ou da sua base seria diferente você poderia fazer isso através da secretaria de saúde não seria necessária a emenda agora é lógico que ninguém vai abrir mão da emenda enquanto ela existir até por essa questão mas se ela é se ela é uma maneira acertada de se fazer política eu acredito que não acho que teriam maneiras diferentes como essa como essa sugestão que eu dei de se fazer uma gestão agora quando você é de oposição é mais difícil que você seja tratada igual como eu disse eu acredito que eu possa ser e vou conversar isso com o governador mas se não for essas emendas para mim me dão segurança de que eu vou ter algum recurso para poder aplicar na minha base eleitoral Rodízio de cadeiras no legislativo deve adotar com certeza nós fizemos até um pacto antes mesmo da eleição até porque nenhum deputado se elege sozinho até as pessoas especulavam que eu me elegeria a legenda do nosso partido no final pelos quatro deputados se deu mais ou menos por 57 58 mil então quer dizer eu que fiz 48 mil 171 votos não fiz a legenda suficiente para me eleger sozinha então eu preciso sim dar a oportunidade de um outro deputado de um suplente primeiro segundo suplente de assumir também um pouquinho o mandato não por muito tempo é lógico até porque foi lhe confiado essa responsabilidade muito grande você precisa se fazer presente mas a gente precisa dar a oportunidade até porque senão você desestimula essas pessoas a participarem novamente de um pleito porque aí elas veem você numa condição de se eleger numa posição de tranquilidade e aí ela se desestimula completamente a participar então o rodízio deve acontecer e eu acredito muito que seja uma oportunidade de você se mostrar partidário de você contemplar também os seus colegas e o Estado não perde nada disso ao contrário ganha uma pessoa nova com uma base nova que vai poder também ser beneficiada pelo trabalho de um parlamentar PSD na campanha a presidência entre a S e Dilma como que estão as articulações do PSD ou preferiu ficar neutro aqui no Estado? Não, o PSD acho que a gente nunca pode ser neutro tomar uma posição neutra eu tive uma conversa com o Wilson Santos que me fez um convite a apoiar o S e o Neves mas por enquanto ainda continuo o meu apoio silencioso a presidenta Dilma silencioso porque até agora eu não fui nem convidada a participar de algum grande ato ou convidada a fazer uma participação mais efetiva da campanha mas o PSD é a base da presidenta Dilma Rousseff e acho que a gente tem que seguir essa lealdade partidária aqui dentro do Estado seria diferente se nós tivéssemos uma conversação de outra forma mas nós temos hoje ainda no PSD grandes líderes o presidente Chico Dautro o primeiro secretário José Riva nós temos o Eliane esses ainda são os líderes do PSD hoje e eles não foram convidados nem a conversar com o PSDB ou em qualquer outro sentido e por isso preferiram inclusive permanecer com a presidenta Dilma Rousseff José Vanildo se manifesta por meio do chat ele pergunta se não é incoerência sabendo que a função do deputado é apenas legislar acredito eu que tenha sido em meio a nossa conversa sobre a questão das emendas parlamentares é incoerente para um deputado buscar emendas? essa discussão na verdade ela não nos cabe nem cabe aos deputados estaduais a questão das emendas como eu disse ela é polêmica por enquanto houver as emendas você tem que usá-las você vai deixar de atender com uma ambulância você vai deixar de atender por ego ou por uma posição sua de que a emenda não deve ser usada você não vai usar mas o seu colega vai usar então pra mim isso aí é uma questão já pacificada de que enquanto houver as emendas elas tem que ser sim utilizadas mas lógico a função do deputado legislar nós dissemos agora pouco a fiscalizar e aí de repente possa ter ficado essa dúvida mas as leis que eu digo através dos projetos através das indicações que nós podemos fazer o deputado tem sim que legislar mas se eu for conferir desse poder ele não pode deixar isso passar em branco até porque aí seria seria na minha opinião até uma irresponsabilidade sabendo de tanta carência que nós temos pelo estado você ter um recurso pra isso e você não utilizá-lo o mesmo José Vanildo se manifesta em relação aos suplentes ao rodízio de cadeiras não é como fica a situação do rodízio se o preferido pela população não foi o suplente sim aquele que foi eleito é então por isso até que o suplente quando eu digo que ele tem que ter um determinado espaço é porque nós temos casos aí de suplentes vou dar exemplo o caso do Gilmar Fabres que é deputado do nosso partido deixou de ser eleito por 38 votos então em determinado momento você tem que avaliar realmente essa questão se você não der esse espaço agora pra que esse suplente assuma você pode perder aí um líder pro seu partido também e que não venha participar das próximas eleições que na próxima pode vir a obter êxito vai depender do trabalho dele no decorrer desses 4 anos é lógico que nenhum suplente vai ficar no mandato durante o meu mandato inteiro nem vai ocupar metade do meu mandato nada disso mas você abrir aí uma oportunidade dele poder na tribuna expor um pouquinho só das ideias dele daquilo que ele defendeu durante a campanha dele é uma questão de companheirismo você sabe que na política você não faz nada sozinho a política ela é feita de companheirismo e eu mesmo sendo a segunda mais votada eu jamais deixaria esse poder me subir a cabeça e esquecer daqueles votos que me ajudaram a chegar na Assembleia se eu não tivesse esses suplentes no partido nem eu teria sido eleita deputada estadual Janaína pra encerrar nosso bate-papo como descolar a sua legislatura seu mandato de alguns escândalos envolvendo seus familiares a gente não pode deixar de citar os 100 processos que o seu pai responde a sua mãe foi presa na operação Jurupari mesmo candidata a governadora e o seu marido João Emanuel Caçado vereador Caçado na Câmara de Cuiabá como conseguir descolar esses escândalos e ter uma legislatura mais tranquila mais pacífica como você tem dito das formas que eu venho adotando essa já não participação minha da mesa é porque eu gostaria de viver um pouquinho em tranquilidade a minha vida inteira praticamente se viveu ao entorno de política não só de questão de escândalo mas também dos benefícios que ela trouxe a minha família os momentos de gratidão os momentos que nós fomos também muito bem recebidos em vários lugares a forma de descolar de você se desvincilhar disso é mostrando seu posicionamento acho que tudo que meu pai fez sendo bom ou sendo ruim tudo que o João fez bom ou ruim tudo que minha mãe já fez por esse estado isso não pode se vincular a minha pessoa eu tenho que ter esse direito de poder exercer o meu mandato com minha forma de ser o meu jeito de ser e eu acredito que as pessoas vão ver a diferença minha com o meu pai com o João com a minha mãe no decorrer do meu mandato eu preciso de um tempo para mostrar a minha identidade e as pessoas poderem me conhecer mas eu jamais vou esconder da onde eu vim porque é da onde eu vim que me proporcionou chegar agora na assembleia vocês imaginam se seria fácil para uma mulher de 25 anos jovem mãe de dois filhos já foi mãe solteira inclusive por um certo período chegar a um cargo como esse que é um cargo de desejo um cargo de poder e que 24 pessoas só conseguem chegar até lá então eu não posso esquecer das minhas origens da onde eu saí e que eu devo muito sim a toda a minha família e eu acredito que eles confiam em mim este mandato e sabem que eu vou saber agora conduzir de forma coerente e prudente principalmente tudo aquilo que foi deixado para eu agora tomar conta cuidar daquilo que meu pai sempre amou do que ele sempre gostou mas de uma forma diferente de um formato diferente e as pessoas vão saber conhecer isso agora acho que esses 100 processos que foi tanto dito durante a eleição as pessoas vão ver se ele se faz tão importante agora depois desse mandato acho que isso vai ficar tudo para trás aí são águas passadas que com certeza meu pai vai ter agora oportunidade de se dedicar a resolver todas essas questões jurídicas mas também sei que isso me ensinou muito e me ensinou que determinados sacrifícios não valem a pena ao final do seu mandato ao final de uma vida pública que você tem que pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de tomar uma decisão para que você não tenha nenhuma falha não tenha nenhum problema depois que venha a te perseguir durante toda a sua vida pública acho que tem tanta coisa boa a ser lembrada também que às vezes se tornam pequenas quando se aparece uma coisa ruim ou uma coisa que pese na sua história que situação da história de repente do seu pai que você não repetiria que você aprendeu pela dor acho que talvez essa permanência dele na mesa diretora isso aí foi alvo de muita inveja foi alvo de muita de muita de muitas na verdade muitas perseguições políticas que aconteceram até porque a política ela se decorre através do poder e as pessoas almejam chegar lá e às vezes eu vejo que na política as pessoas ainda têm uma visão errada das coisas você não precisa perseguir ninguém para você chegar ao poder você não precisa prejudicar ninguém você pode chegar fazendo o seu trabalho e é assim que eu quero agir eu acho que você não pode ser diferente e incoerente ao seu discurso eu tenho um discurso de que eu não preciso tomar determinadas atitudes para chegar ao poder eu quero ser uma deputada diferente não só no falar mas ser uma deputada diferente no fazer eu quero mostrar isso durante o meu mandato já mostro começando por não participar da mesa que todo mundo dizia que eu seria uma nova integrante da família Riva que me perpetuaria na mesa diretora no poder e no comando da assembleia eu amo aquela casa conheço aqueles servidores desde quando eu tinha 5 anos de idade me carregaram no quarto alguns me deram uma mala dentro e eu quero que ela caminhe bem e consiga continuar sendo um órgão independente seguro e para isso eu acho importante que eu não participe que eu já mostro que eu sou diferente começando por aí mas defenda que o PSD tenha alguma candidatura à mesa o Walter Rabelo por exemplo eu acho que o deputado Walter tem muita experiência se for da vontade dele vai contar com o apoio do partido dele se for também da vontade não só de de repente ser presidente ou de algum integrante de fazer parte da mesa nós temos 3 deputados que são que são de extrema experiência lá dentro o Pedro Satélite o deputado Zé Domingos e o deputado Walter Rabelo os 3 na minha opinião aptos a assumir qualquer cargo da mesa diretora eu realmente que não me sinto confortável nesse momento quero um pouquinho poder ter tempo para minha família poder ter tempo para visitar as minhas bases que vão exigir muito a minha presença e para isso eu prefiro nesse primeiro instante ficar distante e já aí deixar bem claro para as pessoas que elas ainda não me conhecem que vão ter oportunidade de conhecer ainda e as que me julgaram com certeza já estão vendo que eu sou muito diferente do que elas imaginavam Janaína encerro nossa entrevista com a pergunta da Adriana Plácido se a senhora poderá ser um nome ao governo ou ao Senado nas próximas eleições é Adriana é interessante essa pergunta todo mundo me faz Adriana mas eu tenho uma notícia muito triste para aqueles que tem este sonho que eu ainda não tenho nem idade suficiente nem vou ter nas próximas eleições para disputar um cargo de Senado ou de governo do Estado eu ainda tenho 25 na próxima eleição vou ter 29 anos então ainda vou ter mais 4 anos de experiência política para depois a gente sonhar ou pensar num cargo a Senado ou ao governo e é lógico se meu desempenho foi um desempenho acontento sempre me perguntam se eu quero seguir história na política e eu digo que isso quem vai dizer são as minhas ações e o resultado que elas terão é na sociedade e no nosso Estado se for uma atuação boa é lógico eu pretendo continuar se não tocar a nossa vida e eu acho que coisa para fazer o que não nos falta principalmente sendo mulher mulher é uma coisa que não falta coisa para fazer dentro de casa cuidar de filho além de tudo trabalhar então eu tenho paixão pelo que eu faço tenho um sonho sim é lógico de um dia pensar em um cargo maior para que eu possa realmente executar aquilo que minha família sempre sonhou meu pai sempre quis fazer um Estado diferente mas sempre foi um legislador e fiscalizador e nunca foi um executor e eu pretendo um dia quem sabe a gente pensar num projeto maior mas depois já ter um trabalhinho feito pelo Estado e uma experiência já de gestão pública tá certo Janaína a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV eu é que agradeço também a todos os telespectadores da RDTV todas as pessoas que acessam os internautas do RD News e deixo um grande abraço a todos vocês minha admiração pelo trabalho que vocês prestam aqui e o prazer de estar aqui hoje agora como deputada estadual eleita eu que tenho a agradecer a vocês obrigada Janaína a gente também agradece todas as manifestações que tivemos por meio do chat caso não tenhamos feito algum questionamento senão a gente fica aqui até o final da manhã a gente repassa para a assessoria da deputada eleita que eles fazem os encaminhamentos devidos essa edição vai ficando por aqui nos vemos de novo amanhã ao vivo às oito e meia da manhã até lá